Qual carro foi o melhor? A Ferrari F2004 ou a Red Bull RB9? É isso que nós vamos tentar responder a partir de agora. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um vídeo comparando os grandes carros da história da Fórmula 1. O primeiro foi comparando a Williams de 92 com a McLaren de 1988. Confere lá. Sempre lembrando que os critérios aqui usados para definir o melhor são baseados nos números durante as temporadas e são inquestionavelmente questionáveis. E hoje vamos comparar a Ferrari F2004 da temporada de 2004 pilotadas por Michael Schumacher e Rubens Barrichello e a Red Bull RB9 de 2013 pilotada por Sebastian Vettel e Mark Webber. Então vamos começar. O primeiro item a ser avaliado é a potência em relação aos seus adversários, onde vamos avaliar o número de vitórias e pódios conquistados. A Ferrari venceu 15 de 18 corridas, o que dá 83% e foi ao pódio 29 de 36 vezes. 36 porque são dois pilotos que podem ir ao pódio, vezes 18 corridas, 36. Então 80%. Fazendo a média, a pontuação fica 82% ou simplesmente 82. Lembrando que a gente considera apenas os números inteiros. A gente despreza os números com vírgula. A Red Bull venceu 13 de 19 corridas e foi ao pódio 24 de 38. Fazendo a média, a pontuação é de 65. 1 a 0 para a Ferrari. O segundo item é a velocidade. E a pontuação se dá pelo número de pole positions e voltas mais rápidas. A Ferrari fez 12 de 18 poles e 14 de 18 voltas mais rápidas, totalizando 71 pontos. A Red Bull fez 11 em 19 poles e 12 de 19 voltas mais rápidas, totalizando 60 pontos. 2 a 0 para a Ferrari. O terceiro item é a confiabilidade. E vamos analisar qual carro deixou mais seus pilotos na mão durante a temporada. A Ferrari teve apenas 2 abandonos na temporada, mas nenhum por quebras. Então, descartando esses 2 abandonos, a Ferrari completou 34 corridas. Afinal, são 18 corridas vezes 2 pilotos, igual a 36 corridas. Diminuindo os 2 abandonos por colisão, são 34 corridas e 34 corridas completadas. O que dá 100% e uma pontuação de 100. Já a Red Bull abandonou 5 vezes, sendo 4 por quebras, o que dá uma pontuação de 91. 3 a 0 para a Ferrari. O penúltimo item é a constância, onde vemos o tempo em que cada carro andou na frente durante a temporada. A Ferrari liderou 785 das 1.122 voltas da temporada, ficando com 69 pontos. E a Red Bull liderou 753 das 1.131 voltas, ficando com 66 pontos. 4 a 0 para a Ferrari. E o último item é a qualidade dos adversários, ou seja, vamos pegar as equipes que ficaram em 2º e 3º no campeonato de construtores nos respectivos anos e contar quantas vezes seus principais adversários quebraram e diminuíram de 100, para chegarmos ao valor da pontuação. A Ferrari teve como principais adversários a BAR e a Renault. A BAR quebrou 8 vezes e a Renault 3 vezes, totalizando 11 quebras, diminuindo de 100, então a Ferrari fica com uma pontuação de 89. Já a Red Bull teve como adversárias a Mercedes e a Ferrari. A Mercedes quebrou 4 vezes e a Ferrari não quebrou nenhuma vez, o que dá uma pontuação de 96 para a Red Bull. O placar ficou 4 a 1 para a Ferrari e na soma total dos pontos ficou 411 para a Ferrari contra 378 da Red Bull. Resultado final, a Ferrari de 2004 foi melhor que a Red Bull de 2013. Mas, no nosso ranking geral, a Ferrari ainda ficou atrás da McLaren de 1988. E vocês, concordam com o resultado da nossa disputa? E quais carros vocês querem que eu faça mais comparações como essas? Me contem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido você a conhecer nossa loja oficial, nosso grupo do WhatsApp e nosso programa de apoiadores, a quem agradeço por acreditar em nosso projeto. Todos os links estão na descrição do vídeo. Até o próximo. Tchau!